Oi meninas, boa segunda-feira para todas vocês, sejam todas bem-vindas ao nosso canal, nosso cantinho aqui todo especial. Hoje eu quero mostrar o Instagram que eu descobri esse final de semana voltado para roupas flus, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu quero mandar um beijo todo especial para a Solange Silva, beijo Solange, loira linda. Ela tem um salão e gostou do vídeo de ontem que eu fiz a minha make, super rápida e simples e eu tenho o maior orgulho, gente, das minhas meninas aí, empresárias, empreendedoras, que tem seu próprio negócio. Parabéns Solange e ela faz make também, gente, vocês que moram aí perto do salão da Solange, vai lá conferir. Gente, beijo também, deixa eu ver aqui, quem me pediu, ai passou a pessoa que me pediu, mas eu vou achar depois, aí amanhã eu mando. Verlânia Ramos e Silva, beijão Verlânia para você, ela também ama se maquiar. Engraçado, gente, que eu até esqueci de passar o corretivo, que eu falei que eu ia passar, usar a base da Ruby Rose, um pouquinho como corretivo, porque eu não ando dormindo muito bem. Mas, é por causa daqueles dias, sabe? Todo mês, da mulher, então é por isso, aí eu fico com um pouquinho de insônia e me dá olheira. Mas, já já isso passa e volta tudo ao normal. Beijo para a Idalina Rezende, beijo Idalina para você, também gostou da maquiagem. Meire Luz, Meire gosta da Renata mais, dos vídeos e do Mães, né? Renata Mães. Eu amo a Renata, adoro, ela é super engraçada e tem uma história de vida incrível. É uma mulher batalhadora também, venceu e eu admiro muito ela também, fora que ela é linda, né? Linda por dentro e por fora. Ah, Jô Guimarães, beijão para você, Jô. E Zeila Calvete, que outro dia, né? Eu disse Zélia Calvete, mas eu estava de lado, assim, e vocês sabem que mesmo com óculos, o negócio está feio. Zeila, Zeila. E também Zeila é um nome, né? Bem incomum. É mais comum a gente encontrar Zélia mesmo. Então, acho que no relance, assim, eu li Zélia. Mas, Zeila, desculpa aí, tá bom? Deixa eu ver se encontro mais alguém. Alguém tinha me pedido beijo. Carme Oliveira, beijão para você. Carme está sempre aqui. Maria José Arthur também. Ah, Neo Lúcio. Ah, Neo Lúcio. Deve ser alguém usando o canal do Neo Lúcio. Diz, se você é uma ternurinha, Deus lhe abençoe. Obrigada. Coloca o seu nome, Neo. Mas não deve ser o Neo. Deve ser alguém usando o canal. Uma mulher, provavelmente. Ah, Fátima Couto. Keila Silva, um beijão. De vez em quando. Eu gosto de mandar meus beijos, gente. Porque eu fico com saudade de também falar com vocês. Marlene Mideiros, beijão para você. Eu até sentei aqui hoje. Rubiane Mércio. Rubiane está sempre por aqui também. Cleonice Souza. A Irla Luciana do Maranhão, né? Beijão para São Luís do Maranhão, quem está me vendo aí. Rosângela Soares também está sempre aqui. Linda Morena, linda, um cabelão. E Miss Loriato. Perguntou se a sua irmã do Jorge Ander... Ander, não, não sou, não conheço, não. Ah, Vera Vital, nossa querida Vera. Socorro Miranda. Cleide Jani Jani Jani, Rejane Almeida. Beijão, Rejane Minas. Muito obrigada, tá? Eu fico muito feliz e só tenho a agradecer a presença constante, diária de todas vocês. Obrigada pelo carinho, vocês são incríveis e eu nunca vou me cansar de dizer isso, de verdade. Vamos aos looks? Vamos a eles. E o primeiro vestido que eu quero trazer, já já eu mostro o nome da loja. É esse daqui azul, maravilhoso. Olha que lindo. Como eu sempre digo aqui, vestido que tem listras, né? E listras ao longo dele, de formas alternadas. Listras que brincam com o corpo da mulher, pra lá, pra cá, reta, torta. Então, são vários sentidos que as listras desenham, né? Nesse vestido que torna ele muito interessante, muito bonito mesmo. E azul e branco tem logo abaixo do busto, logo abaixo do busto, um pouquinho, né? Essa cintura marcadinha e você perceba que é um vestido que tá ajustado da maneira correta, sem tá muito justo, sem tá muito largo. Então, isso é muito, muito importante na moda plus size, porque dá aquele conforto e dá aquela elegância. Porque nada muito, muito apertado é elegante, gente. Vamos pro próximo? Essas fotos, como vocês sabem, estão lá na ursulanha de costura de moda. Aqui eu trago uma linda bermuda, né? Ou, como queira, um shortinho mais comportado. Mas eu vou chamar de bermuda muito bonita, bacana, que tem um diferencial dessa corda na cintura. Um belo cintinho nessa onda agora, né? Bem natural, então temos cordas, temos tudo que é mais voltado aí pra natureza. E a blusinha branca básica, com lindo decote em V, super singelo, romântico e discreto. Então, plus size aí, é super, a moda plus size é super antenada com as novidades do mercado. E não fica atrás não, gente. Tá cada vez melhor e mais atualizada e moderna as lojas que trabalham exclusivamente com tamanhos grandes. E, não é lindo? É muito bonito, gente. Eu amo ver moda plus size. Olha só esse daqui também. Um vestido que tá antenado com as tendências aí dos botões. Bem grandes, bem aparentes, desenhando o corpo da mulher, dando um formato que favoreça. E esse laço aí na lateral. E você pode perceber, mais uma vez, frisando aqui, que não tem nada muito apertado e também nada muito largo. Deixando o caimento perfeito nesse jeans, me parece jeans ou cambraia. Muito confortável e elegante no comprimento perfeito. Bem na linha aí do joelho, do jeito que a gente gosta. Vamos para o próximo. Esse aqui também. No look mais básico. Um look aí casual. Outro vestidinho de listra. Também brincando aí com os sentidos. Listras em pé, listras deitadas nesse lindo babado. Que dá um movimento aí no corpo. Vestido soltinho, que pro verão é ótimo. Se vocês soam, pingam bastante como eu, gente. Falando a verdade aqui, nada melhor do que usar um soltinho. Pra você, sabe, naqueles dias quentes que você precisa resolver a fazer isso na rua. Precisa realmente tá pra batalha. Então, essa é a roupa certa. Nada melhor do que um soltinho básico, clarinho. Pra você ficar estilosa. E pronta pra um dia aí pesado, gente. Vamos lá, como hoje. Hoje tá bem quente aqui. Eu tô toda de viscose hoje. Porque eu já sei que eu vou passar calor. E como prometido, eu vou trazer o nome da página. É Shein's Plus Size. Tá no Instagram. Olha. Shein's Plus Size Underline, né? Essa linhazinha se chama Underline Plus Size. Depois dá uma conferida lá. E se informa melhor se eles entregam. Acredito que sim. E esse é mais um look fenomenal de saia e blusa. Com nozinho na cintura pra dar aquela juventude. Aquele toque especial. E saia de poar porque tendência, né, gente? Vocês sabem aí que a tendência do momento mesmo é o poar. Ok? Então é isso. Foram cinco modelos, cinco looks. Que, vamos dizer assim, são confortáveis, frescos e simples, né? E eu acho que dá pra gente encontrar algo muito, muito parecido nas lojas. E quem gostou, né? Tô meio lenta, né? Desculpa. Quem gostou é segunda-feira. Quem gostou, passa lá na página e dá uma pesquisada, tá bom? Beijão pra você. Dá um like aí. Não pula a propaganda porque isso me ajuda. Tô chegando o final do mês. Preciso, né? Então não pula a propaganda. E dá um like, se inscreve, compartilha. Como sempre, obrigada. Até amanhã. Fique com Deus.